Olá a todos, sejam muito bem-vindos à conclusão deste terceiro trimestre de 2022 no que diz respeito ao estudo da lição da Escola Sabatina. Nestes três últimos meses nós estudamos acerca das provações, das aflições, dos cadinhos ou dos crisóis pelos quais nós passamos que servem para nos testar, para nos experimentar, para nos fortalecer e também, como vimos, para a transformação do nosso caráter. Tudo isto sempre com aquela premissa fundamental de haver um Deus que vem em busca de resgatar o homem, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, certamente que a passagem pelos cadinhos, pelas provações e as aflições, também acabará, finalmente, por concorrer para o bem daqueles que amam a Deus e para o seu grande benefício. Contámos neste trimestre com a presença do meu amigo Francisco Marques, assim também acontece hoje, no encerramento. Francisco, vou-te pedir, se podes, fazer oração para pedir a benção de Deus para o nosso último estudo deste trimestre. Por favor. Senhor nosso Deus e bom Pai que estás nos céus, queremos-te agradecer este trimestre que tivemos, em que aprendemos que esta vida tem dificuldades, mas que elas têm a sua parte positiva, que é nos transformar, Senhor, e preparar-nos para a vida eterna, Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, a cada um de nós, como igreja, a compreendermos esta verdade fundamental, esta doutrina da prova, que nos ajuda a estarmos equipados e preparados para o reino dos céus. Neste momento, agora, queremos-te pedir que possas abençoar o estudo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Francisco, o título da última lição é Cristo no Cadinho, o que provavelmente é uma intenção, é propositado da parte do autor, terminar o estudo centrado na pessoa de Jesus. Aliás, todos os estudos da Bíblia devem ser centrados na pessoa de Jesus, não é? Mas, às vezes, podemos elaborar mais à volta de outros promenores e é muito bom ter esta conclusão. E quando falamos da pessoa de Jesus para o encerramento, não podemos esquecer que ele, quando esteve aqui entre nós, também passou por Cadinhos e que Cadinhos ele passou. Exatamente. Aliás, não faria sentido, todo este trimestre que foi fundamental e muito importante para o nosso conhecimento, não falarmos sobre Jesus, porque ele ter o sofrimento máximo foi mesmo com Cristo. Sendo ele o nosso substituto no altar do sacrifício, ele teve exatamente por isso que sofrer a penalidade do pecado, ou seja, a morte eterna, daqueles que viriam de todo o mundo, não é? E para que todos aqueles que fossem perdoados pudessem usufruir do provimento que foi feito no altar do sacrifício. O profeta Isaías até refere que Jesus, referindo-se numa profecia messiânica, que Jesus levou sobre si os nossos pecados, ou seja, carregou os nossos pecados, transferindo-os para o santuário celestial e cumprindo o ritual típico do santuário. Há dois, eu diria que na vida de Cristo há dois momentos altos do seu sofrimento, um deles é no Gethsemane, quando ele sua lágrima, gotas de sangue, no jardim do sangue, exatamente, no jardim do Gethsemane, mas depois também a nossa lição desta semana, sobretudo aqui no verso áureo, vai-nos falar de Mateus 27, 36, quando Jesus, estando na cruz, vai citar o Salmo 21, logo o versículo 1, que diz Meu Deus, meu Deus, porque me desamparaste. Ora, se Jesus era um com o Pai desde os dias da eternidade, como fala o profeta Niqueias, neste momento ele sentiu-se completamente desligado. O Pai, porque lá está, o pecado faz a separação entre Deus e o homem, e Jesus, ao carregar sobre si os nossos pecados, ele sentiu essa mesma separação, que deve ter sido pior de qualquer dor física que sentiu nas chicotadas e nas lanças espetadas e no carregar da cruz e nos pregos e em tudo isso. É curioso constatarmos que a Bíblia, ela está cheia de promessas de que Deus nunca nos vai desamparar, nunca nos vai abandonar. E aqui, neste caso, é a pessoa de Jesus que se queixa, vamos dizer assim, que o Pai está a desampará-lo, está a abandoná-lo. Pela razão que disseste, obviamente, se Jesus estava a assumir o pecado do mundo, Deus, o Pai, não podia estar ali naquele momento. Tanto assim é que, e agora estavas a falar e lembrei-me, tanto assim é que ele temeu que a separação pudesse ser eterna. Tão ofensivo era o pecado aos olhos de Deus. Isto apenas aqui em duas ou três linhas para tentarmos imaginar o que foi a dimensão deste cadinho na pessoa de Jesus, não é? Mas andando para trás, Francisco, e bastante para trás na vida de Jesus, nós temos referências na Bíblia aos seus primeiros tempos. Não temos muita informação acerca da sua infância ou da sua adolescência, mas temos alguma informação acerca do momento do seu nascimento. Em Lucas 2.7, nós lemos o seguinte, E deu à luz a seu filho primogénito e envolveu em panos e deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. A minha primeira reflexão é esta. Nós, nós, humanidade, naturalmente, nós estivemos 40 séculos, 4 milénios, 4 mil anos, à ordem de grandeza, não é? À espera do Messias, como a grande promessa que tinha sido dada lá atrás quando da expulsão do Éden. E quando finalmente o Messias surgiu, o maior acontecimento da história até àquele momento, quem é que estava lá? Estavam lá os pais, a mãe tinha que estar, forçosamente, não é? Estavam lá alguns pastores, apareceram alguns estrangeiros, alguns anjos também que vieram para testemunhar a ocasião, mas de resto não havia lá mais ninguém. Não estavam lá os poderosos da terra, não estavam lá os chefes da sinagoga, não estavam lá os doutores da lei, não estava lá ninguém, basicamente. Estava lá uma ínfima, pequeníssima, porcentagem da população mundial, quando, na verdade, a chegada do Messias deveria ter sido o motivo para toda a população mundial estar atenta e rejubilante com aquele acontecimento. Mas não apenas não estava lá ninguém, ou quase ninguém, para o receber, também não havia lugar para ele. E isto aqui é, deixamos a esta expressão, é escandaloso de nossa parte, não é, Francisco? Quero dizer, o Messias vem, o Deus feito homem surge em cena e o melhor que nós tivemos para lhe dar foi um estábulo, um alojamento para animais e uma cama de palha, quando ele merecia o maior palácio que existia naquele tempo. parece que, parece que, logo desde o início, começavam as dificuldades na sua vida, não é? Ou seja, como nós dizemos hoje, havia falta de verba, não é? E vontade também, se calhar, e atenção. Exatamente, ou seja, para o alojamento. Eles, de facto, é interessante, se nós lermos, tu estiveste a ler no início do capítulo 2 de Lucas, mas mais à frente, no versículo 24, refere que a oferta que o pai adotivo e Maria deram no templo, porque tinha nascido um primogénito, diz que foi um par de rolas e dois pombinhos. E se nós formos a Levítico 12, que tem lá esta indicação, justamente, da lei que eles estavam ali a cumprir, eles teriam que dar um cordeiro, ou então, em caso de famílias com carências financeiras, então, poderiam substituir o cordeiro por um par de rolas. Foi justamente o que esta família fez. Portanto, era uma família pobre. Portanto, isto aqui, temos esta referência aqui, este pormenor, é justamente para indicar que a família em que estão, portanto, José, Maria e Jesus eram uma família pobre. E, portanto, sem recursos financeiros, daí esta oferta. E, portanto, Jesus nasce logo em situação de cabinho, sobretudo dos pais, porque estamos a imaginar a mãe grávida a fazer uma viagem daquelas. Hoje em dia, as senhoras que trabalham vêm um mês antes para casa e vão ao hospital frequentemente, são seguidas, naquele tempo não havia nada disso. E, de facto, foi uma situação difícil para aquele casal, sobretudo que tiveram que se deslocar e depois as estalagens estavam cheias e não tinham onde ficar. Muito complicado. Não tínhamos lugar para o maior homem que já existiu. Acho que isto é bastante revelador da nossa condição, por vezes, de desatenção e de negligência para com aquilo que é a revelação que nós recebemos. Agora, é verdade que começou logo ali, com humildade, com alguma dificuldade, com alguma carência, a sua passagem por esta terra, mas não podemos esquecer uma coisa muito importante. Jesus escolheu. Ele escolheu isso mesmo. No Desejar Todas as Nações, página 11, portanto, as primeiras páginas que descrevem os primeiros dias de Jesus aqui na Terra, entre outros assuntos, diz, Foi um sacrifício voluntário. Jesus poderia haver permanecido ao lado de seu Pai, poderia haver retido a glória do céu e as homenagens dos anjos, mas preferiu entregar o cetro nas mãos de seu Pai e descer do trono do universo a fim de trazer luz aos entenebrecidos, ou seja, àqueles que estavam nas trevas, e vida aos que estavam quase a parecer, perecer, peço desculpa, Baixando a tomar sobre si a humanidade, Cristo revelou um caráter exatamente oposto ao de Satanás. Não podemos esquecer que a vinda de Jesus era também uma resposta às acusações de Satanás. E, portanto, ele está a demonstrar um caráter totalmente oposto, o antípoda do de Satanás. Mas mais, dizer-me a White, desceu, porém, ainda mais baixo na escala de humilhação. Não podemos esquecer que Satanás queria exaltar-se. Cristo ofereceu-se para se humilhar. Achado na forma de homem, Filipenses 2.8, está a citar a irmã White, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Como o sumo sacerdote punha de parte as suas suptuosas vestes pontificiais e oficiava no vestuário de linho branco do sacerdote comum, assim Cristo tomou a forma de servo e ofereceu o sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote e a vítima. E é por isso que Isaías, naquele capítulo que estavas a citar há pouco, diz, Mais à frente, na página 24, diz Na cidade de sua real linhagem, José e Maria não são reconhecidos nem honrados. Fatigados e sem lar, atravessam toda a extensão da estreita rua, da porta da cidade ao extremo oriental deste, buscando em vão um lugar de pousada para a noite. Não há lugar para eles na apinhada hospedaria, num rústico rancho, em que se abrigam os animais encontram a final refúgio e ali nasce o Redentor do mundo. Quando na nossa vida nós estamos a pensar em ser maior do que o nosso irmão, assumir um lugar de protagonismo, reclamar para nós as melhores condições e até os nossos direitos, dos quais nos achamos muito merecedores, quando queremos chegar em primeiro lugar e receber as honras e os elogios dos nossos pares, talvez seja boa ideia, Francisco, lembrar este parágrafo que nós lemos aqui. O homem-Deus, quando surgiu, na sua vinda voluntária, ele escolheu para si mesmo um lugar humilde, um lugar onde se guardavam os animais, nem sequer era um lugar para homens, nem sequer era um lugar para os mais pobres, era um lugar para os animais, não é? E foi ali que ele escolheu surgir neste mundo, foi ali que ele escolheu nascer. Logo no seu nascimento, ele não estava preocupado com exaltação, não estava preocupado em exibir-se, em tornar-se maior do que os outros. Se é nosso objetivo, segundo a proposta bíblica, copiar o caráter de Jesus, talvez possamos pensar aqui, por um momento, quando nós quisermos ser muito importantes, muito exaltados e elogiados, maior e melhor do que o nosso irmão. Na página 23, o mesmo livro diz, E agora uma frase que descreve porque é que o autor escolhe este personagem para terminar o assunto deste trimestre. Rude e ingrato foi o seu ambiente terrestre. Teve Jesus cadimos, teve Jesus aflições, teve Jesus provações, teve Jesus dificuldades enquanto passou por aqui. Rude e ingrato, é a resposta, foi o seu ambiente terrestre. Contudo, Francisco, não apenas as condições da sua chegada demonstram que ele passou por severas provas. Repetindo aquele verso que já lemos há pouco, em Isaías 53, 3, nós lemos que ele era desprezado, olha, vê só, mais uma vez aqui o contraste de caráter. Satanás queria ser exaltado, Jesus humilhou-se para ser desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Olha que coisa tão antagónica. E ele deveria ser o mais preferido, o mais procurado e veio para ser o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabem o que é padecer. E comum de quem os homens escondem o rosto era desprezado. E dele não fizemos caso. Pois, não admira. Logo quando ele nasceu, já não fizemos caso dele, não é? Agora, aqui uma profecia. Ires dizer alguma coisa, Francisco, antes que eu continue. É que, para todos os efeitos, eu penso que aquilo que eu vou dizer está correto. Ele era o herdeiro do trono. Ou seja, a monarquia tinha sido deposta e José, se por acaso fosse restaurada a monarquia em Israel, em Judá, neste caso, José seria o rei. Portanto, é que o povo nem sequer tinha respeito pela sua história, porque muitos países já não têm monarquias, mas sabe-se quem seria o herdeiro, como no caso de Portugal. E, portanto, as pessoas nem sequer tinham respeito pela história. A coisa estava de tal forma má que, de facto, não havia mesmo lugar, não havia lugar de todo para esta família. E isso é triste, muito triste mesmo. Olha, eu faço aqui um termo de comparação, Francisco, aproveitando o teu comentário e fazendo aqui uso de um assunto da atualidade. Nós ainda temos, bem fresco na memória, ainda estão a terminar agora o protocolo fúnebre da rainha de Inglaterra, não é? Que deve ser uma notícia que, provavelmente, 99% das pessoas do mundo tomaram conhecimento desta notícia. 100% não digo, mas 99% devem ter tomado conhecimento. conhecimento. E, claro, eu acredito que em todos os países do mundo os jornais e as televisões dedicam horas diariamente a este assunto, porque, de facto, é um assunto bastante relevante, porque trata-se do falecimento de uma das mais destacadas personagens e figuras do nosso mundo. E é a rainha, é a detentora do trono, ou era, neste caso, do trono, da monarquia mais famosa e mais importante do mundo inteiro, não é? E repara, Francisco, como é que, como é que nestes dias que passaram, desde o seu falecimento e durante todo o protocolo de sucessão, fúnebre, etc., como é que não faltou nada ao Iudeiro, aquele que assume, agora, o trono. Todas as cerimónias foram feitas, toda a gente compareceu. Aliás, acredito que, deves ter visto, nossos amigos também viram, pessoas mais de 30 horas à espera para saudar a rainha, a última homenagem, prestar os seus sentimentos, dentro do possível, à família, a quem lá estiver, não é? Aquela rainha que foi, que faleceu, e a saudarem também o novo rei que entra, agora, em funções, com toda a pompa e circunstância, com todas as cerimónias passadas na televisão. Que grande contraste para quando apareceu aqui o rei do universo, não é? Não estou com isto a dizer, Francisco, que não deveríamos, não deveríamos respeitar as autoridades que temos hoje em dia. Bom, temos, aquela, aquela monarquia é respeitada por todos, oxalá continue a ser, não é isto que estamos a dizer. Mas se fazemos isso aos reis humanos, quanto mais não deveríamos fazer ao rei do universo quando ele surgiu aqui. E olha que diferença, não havia fila nenhuma para o ver, não havia fila nenhuma para o saudar. Bem pelo contrário, este rei que agora toma posse, recebe todas as honras e está tudo muito bem e o rei do universo quando chegou aqui recebeu todo o desprezo, recebeu toda a rejeição. Talvez possamos pensar um bocadinho, eu estou a sugerir muita reflexão, mas também é para isto que serve a última lição do trimestre, não é? Talvez possamos fazer aqui uma reflexão acerca das nossas prioridades, se calhar. Agora, falando novamente do desprezo e falando novamente da rejeição que o rei do universo sofreu quando chegou cá, em Lamentações 1.12 diz assim, Portanto, dito de outra forma, Cristo passou por aquilo que mais ninguém passou. Cristo teve a rejeição e o desprezo, usando as palavras do profeta Isaías, que mais ninguém teve. E a pergunta que aqui é feita é, não vos comove isto? Ou seja, não mexe convosco lá dentro? Não desejais atentar e refletir justamente nisto mesmo? Cuidado de Deus, página 124, com Meditações Matinais de Irmã White, diz, Quão poucos têm uma concepção da angústia que dilacerou o coração do Filho de Deus no decorrer de seus 30 anos de vida terrestre? Repara bem, Francisco, não está a falar apenas no momento em que ele está pendurado na madeira, durante os seus 30 anos de vida terrestre. Claro que depois, com cerca de 30 anos, ele começou o seu ministério, que nós conhecemos bastante bem, não é? Mas mesmo durante os 30 anos que não conhecemos muito bem, poucos têm uma ideia da angústia que estava no seu coração. não é por acaso que a mesma autora sugere que seria muito bom passarmos uma hora todos os dias a refletir na vida de Cristo, em especial nas últimas horas, que era para pensarmos mais nestes assuntos. Outra meditação matinal, Exaltaio, página 235, Deus fez sua avaliação do homem ao dar Jesus para uma vida de humilhação, pobreza, abnegação, desprezo, rejeição e morte. E porquê é que, ao contrário de Satanás que se queria exaltar, subir, acima das estrelas, ser semelhante ao Altíssimo, porquê é que Jesus escolheu humilhação, pobreza, abnegação, desprezo, rejeição e finalmente morte? Afim de que o homem, sua ovelha perdida, pudesse ser salvo. Ou seja, concluindo e dou-te já a palavra, a razão pela qual Cristo escolheu voluntariamente vir aqui passar no seu cadinho, com todo este sofrimento, com toda esta angústia, com todo este desprezo, rejeição, pobreza e abnegação, foi para salvar a ovelha perdida, foi para salvar o homem. Não foi apenas e só, enfim, para passar tempo, não foi nada disso, não é? Não foi apenas e só para os anjos verem qual era aquele caráter de Deus, também, como é evidente, não é? Mas razão profunda para que o homem, a sua ovelha perdida, pudesse ser salvo. Ias comentar algo há pouco. Era, só que um pequeno pormenor relativamente ao texto de Lamentações, um doce coleste, aqui quem está a falar é o profeta Jeremias, que sofreu imenso, teve, daí a necessidade que teve de escrever as Lamentações de Jeremias, referente ao seu próprio sofrimento, mas a mim o que me fascina na Bíblia é a amplitude deste poema de Jeremias ser tão grande que se vai tipificar no sofrimento de Cristo, porque isto acaba por ser uma profecia messiânica ao Jeremias se lamentar da sua condição, que foi terrível, todos sabemos, isto vai tipificar, ou seja, está, acho que ele sem saber, digo eu, penso eu, que ele se calhar nem saberia, da amplitude das suas palavras, porque estaria a apontar para a ira que cairia sobre Cristo da separação do que o pecado iria causar e, portanto, esta profecia aqui, metida no meio deste poema, é uma coisa que a Bíblia é de uma riqueza infinita. É verdade, é um poço sem fundo, quanto mais água tiramos, parece que mais tem para tirar, não é? Exato. Agora, quero ler aqui um texto de O Grande Conflito, p. 339, que diz assim, a proclamação da vinda de Cristo deveria ser agora, como quando fora feita pelos anjos aos pastores de Belém, boas novas de grande alegria. Os que realmente amam o Salvador saudarão com alegria o anúncio baseado na palavra de Deus, de que aquele em que se centralizam as esperanças de vida eterna vem outra vez, não para ser insultado, desprezado e rejeitado, como se deu no primeiro advento, mas agora com poder e glória para remir o seu povo. Nós pregámos a segunda vinda e estamos aqui a falar da primeira. Há uma diferença muito grande. É que quando ele vier agora a segunda vez, não vem para passar por aquilo que passou. Ele vem agora para concretizar à sua maneira aquilo que os judeus do tempo da primeira vinda queriam que Jesus concretizasse à maneira deles, os judeus, porque os judeus queriam que ele viesse como rei para destruir todos os seus inimigos e colocar Israel como nação mais exaltada da terra. Agora ele vem fazer isto de uma forma tipológica, não é? Ele vem, sem dúvida nenhuma, para fazer isso, mas não é para dar um reino terreno, é para dar um reino celestial. Sei que queres comentar também aqui um texto que demonstra que nós, de facto, não o recebemos conforme deveríamos. Exatamente, este desprezo que nós temos estado aqui a comentar, há um texto muito emblemático que está em Mateus 23, 37, que é quando Jesus chora sobre Jerusalém, que ele diz Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e a pedrejas os que são enviados. Isto, o problema não era novo, aliás, há bocadinho falávamos de Jeremias, as lamentações de Jeremias vão neste sentido. Quantas vezes, e continua Jesus, quantas vezes quis eu a juntar os teus filhos como a galinha a junta os seus pintos debaixo das suas asas e tu não quiseste. Ora, outra situação, por exemplo, quando Jesus expulsou os demónios, foi acusado de o fazer por Belzebú. E depois deste relato em Mateus 23, temos o sermão profético onde está perdida a destruição do templo, portanto, estamos a falar de Mateus 24, ou seja, houve aqui um processo de rejeição muito grande. E em, num texto paralelo a Mateus 24, que está em Marcos 13, 1 a 4, diz assim, e saindo dele do templo, portanto, Jesus estava no templo, este pormenor é importante, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios, e respondendo Jesus disse-lhe, vês estes grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E depois diz, e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, ou seja, o percurso foi, o ponto de partida, o templo e a chegada ao Monte das Oliveiras, de pronto o templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Ora, este percurso do templo ao Monte das Oliveiras já tinha sido feito séculos antes em condições muito idênticas da apostasia e rejeição aos apelos divinos feitos por intermédio dos profetas. O profeta Ezequiel no capítulo 9 mostra as abominações que se cometem no templo, por exemplo, e mais à frente em Ezequiel capítulo 11 e nos versículos 22 a 24 nós podemos ler o seguinte Então, os querubins elevaram as suas asas e as rodas e as acompanhavam e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? O Shekinah saiu do templo dadas as adominações e foi para o oriente que é justamente o Monte das Oliveiras. Ou seja, o mesmo percurso que Jesus fez dada a rejeição do povo sai do templo ao Monte das Oliveiras já tinha acontecido com o Shekinah no templo de Ezequiel e continua e o Espírito me levantou e me levou em visão à caldeia para os do cativeiro e o que é que acontece? O povo vai entrar também em cativeiro porque lhe vão destruir o templo e se quisermos ainda ampliar mais isto depois temos o cativeiro babilónico da Idade Média que foram os 1260 anos da subvencia papal. É interessante que todos estes acontecimentos têm repetições e que a Bíblia como dizíamos há pouco é muito rica numa coisa que eu gosto e eu sei que tu também gostas que é a tipologia. Tipologia. Estavas a falar e eu ainda estava aqui a pensar mais uma coisa agora esta última comparação que fizeste com o texto de Marcos para Ezequiel o povo tanto rejeitou tanto desprezou o Messias que chega uma altura que o Messias tem que rejeitar e desprezar o povo também e talvez isto seja um assunto muito sério para nós contemplarmos. Hoje ainda hoje a graça do Senhor e a sua misericórdia estão prontas para receber todo aquele que quiser a eles chegar mas de tanto este mundo rejeitar vai chegar um dia em que o Senhor vai rejeitar e vai desprezar também aqueles que em tempo útil não o quiseram aceitar. Fica para a nossa reflexão. Quando nós mencionamos há pouco a vida de dor e de pesar o ápice o clímax disso sem dúvida alguma que depois se centrou ali no jardim do Getsemane naquela noite de quinta para sexta que depois da instituição da Santa Ceia o Senhor foi para o jardim onde foi preso e consequentemente julgado que foi uma farsa aquele julgamento mas foi julgado e depois foi crucificado. Marcos 14 34 neste contexto do Getsemane diz assim e disse-lhes a minha alma está profundamente triste até à morte já anunciando o que iria acontecer passado algumas horas fiquei aqui e vigiai o desejar todas as nações página 484 nós lemos o seguinte ao aproximarem-se do jardim os discípulos notaram a mudança que se operara em seu mestre nunca antes o tinham visto tão indizivelmente triste e silencioso à medida que avançava mais se aprofundava essa estranha tristeza todavia não ousavam interrogá-lo quanto à causa da mesma seu corpo cambaleava como se estivesse prestes a cair ao chegar ao jardim os discípulos ansiosos procuraram o lugar habitual do retiro do mestre para que ele pudesse descansar cada passo que dava agora fazia-o com extremo esforço gemia alto como sob a operação de terrível fardo por duas vezes os companheiros o sustiveram do contrário teria tombado por terra apesar disto Francisco aquele texto de Marcos Jesus na sua humanidade sentiu necessidade do amparo dos seus amigos do amparo da sua igreja e aqui de facto nós vemos que eles o ampararam fisicamente não é? porque se não o tivesse assegurado ele tinha tombado por terra porque ele estava a chegar ao momento mais frágil de todos os momentos mais frágeis em que Jesus esteve aqui contudo Jesus também disse fiquei aqui e vigiai isto é um amparo para além do físico não é? é um amparo espiritual não é? neste caso infelizmente nós adormecemos neste momento não é? é mas os próprios discípulos também adormeceram e ele acabou por ficar sozinho o que estando ali a dormir a solidão era imensa imensa e isto para dizer o que é? nós estamos a usar Cristo como como exemplo não é? que é o maior que existe e estamos a chegar ao momento em que Cristo vai passar no cadinho sozinho sozinho será Francisco será que isto também nos pode ensinar que há situações na nossa vida em que o Senhor vai proporcionar ou vai permitir que passemos sozinhos por alguns cadinhos que nos aparecem com os quais somos confrontados novamente o de já todas as nações página 486 um pouco mais à frente contemplaio referindo-se à pessoa de Jesus contemplaio considerando o preço a ser pago pela alma humana em sua agonia apega-se ao solo frio tinha caído mesmo como a impedir de ser levado para longe de Deus o enregelante orvalho da noite isto ainda isto foi no mês de Abril no nosso mês de Abril que aconteceu portanto não estamos a falar do calor do verão não é? o enregelante orvalho da noite cai sobre o corpo curvado mas não atenta para isso de seus pálidos lábios e rompe o amargo brado amargo vejam bem o cadinho meu pai se é possível passe de mim este cálice mas mesmo então acrescente todavia não seja como eu quero mas como tu queres e no livro O Grande Conflito página quatro três quatro sete neste mesmo contexto nós lemos no Getsemane a taça de amarguras tremia-lhe na mão ele poderia naquele momento ter enxugado o suor de sangue da fronte abandonado a raça criminosa para que parecesse em sua iniquidade houvesse ele feito isso e não teria havido redenção para o homem caído quando porém o Salvador rendeu a vida e já estamos a avançar um bocadinho do Getsemane para a frente aqui e em seu último alento clamou está consumado na cruz assegurou-se naquele instante o cumprimento do plano da redenção ratificou-se a promessa do livramento feita no Éden ao casal pecador o reino da graça que antes existira pela promessa de Deus foi então estabelecido o que é que isto quer dizer porque é que trago isto aqui no contexto desta lição Cristo podia ter abandonado o cadinho podia ter abandonado as aflições podia ter abandonado aquela provação que estava a sofrer ali mas voluntariamente ele escolheu ir em frente por amor ao homem e para salvar a raça humana e agora faço aqui uma pergunta será que no mesmo sentido no mesmo patamar à nossa escala como é evidente mas no mesmo patamar de raciocínio será que no meio dos cadinhos Deus também não está à espera Francisco que cada um de nós diga assim eu vou até ao fim eu prossigo eu estou disposto a suportar as aflições pela força do Senhor porque da mesma maneira como o Cristo fez isto porque me ama eu quero retribuir eu não posso pagar mas eu quero retribuir eu quero fazer a mesma coisa eu quero suportar tudo até ao fim porque amo a Deus e quero chegar ao fim também vitorioso como o Cristo assim o fez aqui está um exemplo do ministério que Cristo fez em nosso favor e algo que não sendo um ministério que podemos fazer a favor de Cristo porque não lhe podemos dar nada não é? podemos apenas retribuir podemos apenas obedecer e entregar apenas e só mas talvez possamos entregar aquilo que temos na nossa mão no meio dos cadinhos no meio das aflições para irmos em frente para suportarmos porque Cristo foi em frente Cristo suportou e saiu vitorioso lá à frente talvez Deus queira que o mesmo aconteça aqui connosco agora nós temos aqui um texto que eu gostaria de acrescentar que está no Desejá a Todas as Nações página 545 que diz assim não foi porém a lança atirada não foi a dor da crucificação que produziu a morte de Jesus aqui estamos a chegar ao mais profundo do profundo que pode existir neste contexto aqui não foi o problema físico que causou a morte de Jesus aquele grito soltado com grande voz no momento da morte a corrente de sangue e água que lhe fluiu do lado demonstravam que ele morreu pela ruptura do coração dito de outra forma o coração partiu-se o coração rasgou-se não é? partiu-se o coração pela angústia mental e por que razão é que ele tinha a angústia mental frase seguinte foi morto pelo pecado do mundo ou seja o pecado do mundo foi descarregado em cima dele e por causa disso o pai afastou-se ocultou-se na nuvem escura que rodeou aquela cena essa angústia mental quebrou o coração de Jesus e ele rendeu a vida por causa disso Francisco até te faço esta pergunta será que nós conseguimos será que nós conseguimos perceber o tamanho desta cena aqui à nossa frente? É impossível é impossível é qualquer coisa que nós temos que aceitar temos que aceitar pela fé mas nós não e a salvação e a justificação é pela fé mas não conseguimos de forma alguma imaginar porque mesmo que um de nós viesse a ter a ser crucificado nós sabíamos que Deus estaria sempre ali no nosso lado se fôssemos formos mártires Deus estará sempre ali no nosso lado e podemos estar em comunhão em oração com ele mas Jesus aqui sentiu o afastamento do pai que foi uma coisa terrível foi solidão absoluta tu mesmo estando em sofrimento numa cama de hospital tu sabes que Deus está ali contigo e podes orar agora ali naquele caso embora ele tentasse e gritasse meu Deus meu Deus porque nos amparaste mas no fundo ele estava desligado de Deus isso deve ter sido uma coisa isso foi uma coisa horrível de todo e o que é que nós podemos aprender ainda mais com isto vou citar aqui mensagens escolhidas volume 1 página 332 que diz assim se Satanás vem lançar sua sombra entre vós e Deus acusando-vos de pecado tentando-vos a desconfiar de Deus e duvidar de sua misericórdia dizem não posso permitir que minha fraqueza se interponha entre mim e Deus pois ele é minha força meus pecados que são muitos são postos sobre Jesus meu divino substituto e sacrifício ou seja foi para nós conseguirmos ter este poder para vencer as tentações de Satanás que não está em nós mas foi para isto que Jesus passou por aquilo que passou para nós podermos reclamar a pessoa de Jesus como nosso substituto e como nosso sacrifício ainda no mesmo volume na página 371 diz o amor de Deus estende-se abundante à alma arrependida e crente o estigma do pecado na alma só se pode apagar com o sangue do sacrifício expiatório nenhum sacrifício menor se requeriu do que o sacrifício daquele que era igual ao pai sem dúvida alguma não havia nenhum outro método não havia nenhuma outra forma cuidado de Deus as meditações matinais de Ellen White 127 diz o divino autor da salvação nada deixou incompleto no plano feito cada aspecto do mesmo é perfeito o pecado do mundo inteiro foi colocado sobre Jesus e a divindade deu mais alto valor ao sofrimento da humanidade em Jesus para que todo o mundo fosse perdoado pela fé num substituto o maior culpado não precisa temer que Deus não perdoe pois pela eficácia do sacrifício divino será suspenso o castigo da lei por Cristo o pecador pode volver ao concerto com Deus dito de outra forma aqui esta conclusão Francisco a rotura a rotura e a separação que aconteceu na família divina permitiu que a rotura entre Deus e o homem a separação entre Deus e o homem pudesse ser reparada pudesse ser curada portanto isto não se tratou aqui Francisco meramente de uma morte de uma execução de alguém criminoso que nem era mas foi crucificado como criminoso não é? não era meramente isto que estava a acontecer ali naquele momento pois não é que o próprio texto depois vai-nos dizer que vão ocorrer três fenómenos completamente insólitos olha o primeiro foi um deles foi as trevas desde a hora nona desde a hora sexta até a hora nona que é mais ou menos entre o meio-dia e as três da tarde que é a hora de maior calor e a hora de maior luz luminosidade exatamente foram em trevas ou seja a luz transformou-se em trevas não é? depois tivemos a abertura das sepulturas e posteriormente a ressurreição daquelas aquela ressurreição que eu vali das primícias que depois a senhora White vai-nos dizer que foram mártires de todas as épocas e como se isso não bastasse o véu do templo rasgou-se não foi de baixo para cima mas sim de cima para baixo o que significa o fim do velho concerto não é? portanto houve aqui uma entrada numa nova era aquilo que tu há pouco também dizias foi o cumprimento de todas as promessas feitas no Éden finalmente estava consumado o que todo o provimento foi foi feito para que a humanidade se pudesse sair da condição em que estava e vamos então concluir esta semana e também este trimestre refletindo ainda mais no contexto do sacrifício de de Jesus e do próprio Deus em favor da raça humana o de já todas as nações página 534 diz havendo tomado a decisão a decisão de ir em frente até ao fim cai moribundo no solo do qual se ligueira parcialmente onde se achavam então os discípulos para pôr eternamente as mãos sob a cabeça do desfalecido mestre e banhar aquela fronte na verdade mais desfigurada que a dos outros filhos dos homens o salvador pisou sozinho o lagar e do povo nenhum com ele havia mas Deus sofria com seu filho anjos contemplavam a agonia do salvador viam seu senhor circundado de legiões das forças satânicas e sua natureza vergada ao peso de misterioso pavor que todo o fazia tremer houve silêncio no céu nenhuma harpa soava pudessem os mortais ter testemunhado o assombro das hostes angélicas quando em silenciosa dor observavam o pai retirando de seu bem amado filho os raios da luz amor e glória e melhor compreenderiam quão ofensivo é aos seus olhos o pecado ainda o desejar todas as nações na mesma página um pouco mais à frente diz o imaculado filho de Deus pendia da cruz a carne lacerada pelos açoites aquelas mãos tantas vezes estendidas para abençoar pregadas ao lenho aqueles pés tão incansáveis em serviço de amor cravados no madeiro a régia cabeça ferida pela coroa de espinhos aqueles trémulos lábios entreabertos para deixar escapar um grito de dor e tudo quando sofreu as gotas de sangue a lhe correr da fronte das mãos e dos pés a agonia que lhe atormentou o corpo e a indizível angústia que lhe encheu a alma ao ocultar-se dele a face do pai como já vimos tudo isto fala a cada filho da família humana declarando é por ti é por ti que o filho que o filho de Deus consente encarregar esse fardo de culpa por ti ele destrói o domínio da morte e abre as portas do paraíso aquele que impôs calma às ondas revoltas e caminhou por sobre as espumejantes vagas que fez tremerem os demónios e fugir a doença que abriu os olhos cegos e chamou os mortos à vida ofereceu-se na cruz em sacrifício e tudo isso por amor de ti ele o que leva sobre si os pecados sofre a ira da justiça divina e torna-se mesmo pecado por amor de ti e isto podemos perceber num dos mais famosos textos da bíblia que diz porque Deus João 3 16 e 17 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pareça mas tenha a vida eterna porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele podemos mesmo pergunto Francisco podemos mesmo ser salvos do pecado pelo sacrifício de Jesus exatamente desde que nós o aceitemos e deixemos que o Espírito Santo possa operar na nossa vida e que nos esforcemos por andar nos caminhos nos caminhos de Deus há aqui para a salvação ser efetivada e podermos ter direito à vida eterna há também uma parte nossa que nos compete fazer que é o esforço humano aliado ao poder divino e eu diria que que todo este agora em jeito de concluir a lição desta semana e não só desta semana mas também todo o trimestre que a teologia da prosperidade não tem a mínima base bíblica ou seja nós de acordo com aquilo que temos estado a estudar enquanto permanecermos neste mundo de pecados estaremos fadados ou destinados ao sofrimento e sem esse sofrimento a nossa fé não é provada o nosso caráter não é purificado e sem um caráter purificado aqui nesta vida não nos será permitido transpor as portas da nova Jerusalém e portanto a única promessa que nós temos não é de termos um bem-estar aqui e agora mas sim de termos um final feliz neste caminho torturoso e quando lá chegarmos vamos nos esquecer daquilo que sofremos e vamos achar que valeu a pena e que isto não foi nada e foi precisamente para podermos fazer isso que Jesus veio e passou por aquilo que acabamos de ler há pouco vamos terminar a lição de hoje e este trimestre de uma forma diferente vamos deixar com todos os irmãos e amigos que nos acompanham uma mensagem musical que espero sirva de inspiração para cada um de nós para não temermos porque Deus está connosco no meio das aflições das dificuldades dos cadinhos ou dos crisóis da nossa vida desejamos as maiores bênçãos de Deus e nunca nos esqueçamos que de facto Deus está connosco e não precisamos temer um abraço para todos um abraço e não precisamos É, mas sou contigo, não tenhas medo Te fortaleço, sou teu Deus Mesmo que ande em vales Que te assombrem Em teus caminhos, sou tua luz Eu vou estar, para sempre ao teu lado Já entreguei minha vida por ti A noite vem, ainda estou contigo Até que o dia possa amanhecer A noite vem, ainda estou contigo Que ande em vales Que te assombrem Em teus caminhos, sou tua luz Eu vou estar, para sempre ao teu lado Já entreguei minha vida por ti A noite vem, ainda estou contigo Até que o dia possa amanhecer Oooo 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 Ooo Oooo O who Ovor O O O Fortaleço, sou teu Deus